Com a ajuda de Sia, que estava se recuperando de seus ferimentos e dos outros, Iki conseguiu derrotar o Fênix Negro e Jango, líder dos Cavaleiros Negros na Ilha da Rainha da Morte. Entretanto, o Mestre Ares usa de seus incríveis poderes e provoca a explosão da ilha. Saori, com sua delicada, mas poderosa cosmo-energia, protegeu seus quatro cavaleiros da morte certa. Enquanto isso, ainda não se tinha notícias de Shiryu, que tinha voltado para os cinco picos antigos na China para curar os seus olhos. Você está à ceia. Eu não vejo nada. Estamos aqui, Shiryu. Eu não enxergo. Depressa, Shiryu. Depressa, não podemos esperar. Nada. Ah! Shiryu, você teve outro pesadelo? Ah, é você, Shunhei. Já está tudo bem. Venha, é hora de trocar os curativos. Está melhor? Shunhei. Isso não é bom. Posso sentir a presença de meu oponente, mas não posso seguir seus movimentos. Nunca vou poder me juntar à ceia e meus amigos neste estado. O que é que eu posso fazer? Quando eu vou conseguir me juntar a eles novamente? Ah! Eu não vou ficar esperando. Eu mesmo irei procurar um meio de curar o Shiryu. Mas, Seiya, não temos nenhuma notícia de Shiryu. Isso significa que até mesmo o mestre ancião não encontrou nenhuma cura para ele. Você deve ter razão, Shun, mas eu estou pensando em uma outra pessoa. Vocês se lembram de Mu, de Jamiel? É uma pessoa que possui incríveis poderes. Ele pode ajudar. Eu vou lá agora mesmo. Seiya! Shiryu é um cara de sorte. Tem amigos de verdade. Mas, Shiryu... É melhor não deixar Seiya e os outros preocupados. Se você é um cavaleiro, é melhor provar isso, se recuperando e voltando para eles. Hoje está um ótimo dia para uma caminhada, não é, Shiryu? Você está cansado? Não. E você? Ah, não. Mas eu estou com bastante calor. Ah, não se preocupe comigo. Por que não vai dar um mergulho? Eu vou descansar aqui um pouco enquanto se refresca. Tá bom, mas não olhe para cá, Shiryu. Ah, não precisa se preocupar comigo, infelizmente. Ai, me desculpe. Não se preocupe, vá se refrescar. Tá bom. Eu estou muito grato por estar aqui comigo, Shunhei. Você me transmite muita paz. Shunhei, onde você está? Não sei onde ela está por causa do barulho da cachoeira. Shunhei, Shunhei! Não precisa se preocupar com Shunhei. Ela está apenas inconsciente. Oku? Sim, eu sou o mesmo oco que treinou com você sob a orientação do Mestre Ancião aqui nos Cinco Picos Antigos. Quando você voltou, desculpe, devo agradecê-lo primeiro. Não precisa me agradecer. Eu só não queria nenhum problema antes de acertarmos nossas contas. Você não esqueceu da sua promessa, não é? Lembra de quando éramos pequenos, Shiryu? Nós competíamos pela armadura de dragão sob a orientação do Mestre Ancião. Depois de deixar os Cinco Picos Antigos, eu odiei o Mestre Ancião por ter me expulsado e comecei um treinamento bastante difícil. E é por isso, Shiryu, que vou acabar com você. Sua cosmo-energia está cheia de ódio. O grande furacão do tigre! Shiryu! Não! Pare, Shiryu! Você não está enxergando! Não diga nada, Shunrei! O quê? Shiryu! Ainda não acertamos as contas. Não sinta a pena de mim. Não é isso. É que você não é o Shiryu que eu conheci um dia. O que disse? Sua cosmo-energia perdeu o brilho. Não há mais sentido em continuar nossa luta. O resultado já está bastante claro. Tenha paciência, Shiryu. Já estou quase em Jaminhão. Tenho certeza de que Mun vai poder te ajudar. Mestre Ancião, por favor, faça alguma coisa para ajudar o Shiryu. É triste demais ver ele desse jeito. Ele deve aceitar seu destino de cavaleiros. Se ele é bom o bastante para ser digno de usar a armadura de dragão, então ele encontrará um jeito de ajudar a si mesmo. Mestre! Eu acho que essa é a casa do Munro. Eu acho que essa é a casa do Munro. Eu não vou morrer assim tão facilmente. Espere por mim, Shiryu. Eu te fiz uma promessa. Quem é? Ah, então é o senhor que está aí, mestre ancião. O que quer com o discípulo que mandou embora veio implorar pela vida do seu discípulo favorito? Oco, parece que você aperfeiçoou muito bem as suas técnicas. O Oco, nunca deixe o poder subir a cabeça. O mais importante é ter conhecimento e controle sobre sua força. Mas, mestre ancião, eu não vou aceitar a sua lógica tão idiota. Meus pais foram mortos por uma gangue de ladrões quando eu era muito pequeno, como aquele servo tão indefeso. Eu fiquei inconformado. Eu me culpei por não ter podido fazer nada para impedir que a gangue de ladrões matasse a minha família. Depois de ter sido expulso pelo senhor, eu andei por vários lugares, desafiando e derrotando os mais fortes de cada lugar. E então, finalmente entendi claramente que derrotar o inimigo é o que realmente importa. Bem, então você ainda não entendeu por que eu expulsei você, por que eu te mandei embora aquele dia, não é mesmo? Parece que o senhor não gosta da ideia de eu derrotar Shiryu. É por isso que está falando assim, não é? Se Shiryu morrer, será o destino dele. Mas mesmo que derrote qualquer pessoa do mundo, você ainda não terá a verdadeira força. Uma pessoa que não conhece os fundamentos da luta, como você, eventualmente, será derrotada por alguém que os conheça. Que... Que cosmo-energia tranquila e mais poderosa está envolvendo o mestre ancião? Shunhei, você está preparando um remédio para mim. Mas, talvez eu não consiga voltar. Perdoe-me, Shunhei. O quê? O Mu foi embora? Mas você deve saber para onde ele foi. Então diga, Kiki. Eu também vim procurar Mu, porque pensei que ele pudesse saber como curar os olhos de Shiryu, mas não consegui encontrá-lo. Estou com um pressentimento estranho. O quê? Oku, eu vim até aqui para cumprir minha promessa. Hoje colocarei um ponto final nessa história. Está certo. Então o dragão finalmente está pronto para lutar com o tigre. Não importa quem vença. Não vai ser uma vitória fácil. Pronto, Shiryu. Quando eu quiser. Agora prepare-se para morrer, Shiryu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem mesmo um braço quebrado vai dentro das garras deste tigre. Eu não tenho outra escolha. Então esse é o golpe cólera do dragão, Shiryu. Isso foi fantástico, Shiryu. Agora eu sei o quanto você é poderoso. A luta começou. Prepare-se para morrer, Shiryu. Parem, por favor, vocês dois, parem com isso. Shiryu. Eu tenho que lutar, mesmo que eu morra. Shiryu. Você não vai morrer desse jeito, Shiryu. Nós contamos com você. Por que você está lutando com ele? Agora eu sei. É este mundo no qual vivem os amigos que eu tanto amo. Por isso, vou lutar com você. Já chega, cólera do dragão! Você não pode criar um golpe mais poderoso do que o primeiro! Enfim, você compreendeu, Shiryu. Você lutou muito bem, Shiryu. É o mais forte. E finalmente, eu entendi o que o mestre ancião quis dizer com a verdadeira força. E você tem essa força, Shiryu. Ogu. Eu sinto duas cosmos-energias que parecem estar se chamando. E você tem essa força, Shiryu. O que é o mestre? A propósito, alguém foi para Shiryu? Sim, senhor. O cavaleiro de prata, Araquiri, foi para lá. Logo, ele vai estar entrando em contato com Mu. Mu? Ele é outro. Assim como o mestre ancião nos cinco picos antigos, ele se recusa a se curvar diante de mim. Mas com sua percepção extrasensorial, talvez ele possa dizer onde está a armadura de ouro. Para onde será que o Mu pode ter ido? Kiki, não sabe mesmo para onde ele foi? Conheço Jamiel como a palma da minha mão, mas ele não está em lugar nenhum. Às vezes, Mu desaparece e não volta antes de dez, até mesmo vinte dias. Ah, sim, talvez a água da vida possa devolver a visão para ele. Do que é que você está falando, Kiki? Ah, tem uma montanha chamada Jandara que fica perto de Jamiel. Dizem que a água que sai de uma nascente no topo da montanha pode curar todas as doenças. É isso. Vamos levar um pouco dessa água milagrosa para o Shiryu. Mas... Vamos, mostra o caminho, Kiki. Ei, espera aí, saia aí! Estou pressentindo alguma coisa. A montanha parece recusar qualquer aproximação. É, o teletransporte não funciona. Kiki, o que foi que aconteceu? Existe um poder espiritual emanado de Jandara que atrapalha os meus poderes. Espere por mim aqui, Kiki. Eu vou tentar chegar até o topo. Seia. É isso aí. Me deseje sorte, amiguinho. Eu não posso desistir agora. O que é isso? O que está acontecendo? Eu não posso desistir agora. Onde pode estar a água da vida? Aqui deve ser o lugar do Ninho das Águias. Me deixe em paz! 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 Por que tenho que enfrentar todos esses obstáculos? Ah, então é ali! Ah, quem é você? Você é aquele moleque idiota, o Kiki, amigo do Mu, não é? Escuta aqui, como é que você conhece o Mu? Onde ele está? Ah, eu não sei, me salta! Não minta pra mim, se você não quer ver sua cabeça arremessada contra as rochas, é melhor me levar até ele. Eu não sei aonde ele está, e eu não levaria você até ele mesmo que eu soubesse! Chega de gracinhas, moleque! Ah, Ceia! Ceia! Deixe o garoto em paz agora mesmo! Quer dizer que você é o famoso Ceia de Pegasus, que liquidou Misty. Tenha certeza de que vou acabar com você aqui, o Mestre Ares vai ficar mais do que agradecido. Venha cá, Ceia, eu vou dar um jeitinho em você. Eu não sei você, mas eu estou preparado para lutar. Tome, Kiki, segura isto aqui para mim. Você conseguiu! É a água da vida! Não terá a mínima chance. Venha! O quê? Está tentando dizer que a armadura de ouro desapareceu sozinha? Não, mas é tudo tão misterioso. Isso é ridículo. Onde está a Aracne? Você não teve nenhuma notícia lá de Jamiel? Não, nada ainda. Mestre Ares, não existe mais nada a fazer a não ser perguntar à Atena. O quê? Perguntar à Atena? Não existe razão nenhuma para perturbar-nos, Atena. Mas não existe outra forma, senhor. Basta! Sim, sim, Mestre Ares. É inútil, Seiya. Que tal experimentar isso agora, hein? Teia de tarântula! Eu não consigo me mexer. Ah! Ah, filha! É o Xô! Quem é você? Eu sou um cavaleiro de aço, e o meu nome é Xô. Ah, então mais um fracote. Seiya, vamos! Xô. Teia de tarântula! Eu não posso desistir agora. Eu não posso desistir agora. Armadura de Pegasus. Pegador de Pegasus! Ahhh! Ah... Você conseguiu! Kiki, não aconteceu nada com a Água da Vida, não é? Claro que não! Precisamos ir logo até o Shiryu. Seiya! Nós temos que voltar de pressa para o Oriente. O quê? É que a máscara da armadura de ouro desapareceu. O que foi que você disse? Então Arachne também não volta mais? Jamais pensei que os Cavaleiros de Bronze chegariam a ser tão poderosos. Talvez eu os tenha subestimado demais. Não posso deixar que a armadura de ouro mais poderosa, que é a de Sagitário, caia nas mãos deles. Não há tempo a perder. Parece que Saori Guido e os Cavaleiros de Bronze acham que só existe uma armadura de ouro neste mundo. Ha! Mas não é bem assim. Acho que não tenho escolha. Eu vou ter que chamá-los aqui. Bom trabalho, Seiya. Graças a você talvez Shiryu consiga recuperar a visão. Alguma novidade sobre a armadura de ouro? Dait e os outros estão fazendo de tudo para encontrá-la. Mas pelo que eu sei, eles ainda não têm nenhuma pista do paradeiro dela. Yoga, não adianta a gente ficar aqui parado. Vamos sair e procurar novamente. Sim. Esperem, eu também. Seiya! O que aconteceu, Seiya? Seja bem-vindo. Eu sou Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião e estou ao seu dispor. Eu creio que deva haver algum motivo muito importante para o Grande Mestre convocar um dos Cavaleiros de Ouro. Bom, Miro de Escorpião. Você deve estar sabendo que lá no Oriente, os Cavaleiros de Bronze realizaram um torneio. E esse torneio foi parecido com um show. É, eu sei, mas foi uma bobagem. Mas, se me permite dizer, não foi mais do que uma brincadeira de criança. Não é nada que exija a atenção do Mestre. Sim, no início era o que eu pensava também. Por isso enviei um novato chamado Ik para dar-lhes uma lição. Pois, muito bem. Ao invés de fazer o que eu mandei, ele passou para o lado deles. E pior, agora eles dizem que uma certa garota jovem é Athena. Estão tentando derrubar o santuário. E isso compromete a honra do santuário. Eu não posso mais ignorá-los. Aqueles Cavaleiros de Bronze devem estar completamente malucos. Como eles podem pensar em derrubar o santuário? Então eu enviei alguns Cavaleiros de Prata ao Oriente com a ordem de matá-los. Entretanto... Eu acho que deve haver algum engano, porque eu nunca ouvi falar que um Cavaleiro de Prata tenha sido derrotado por um Cavaleiro de Bronze. E pelo que eu soube, China tem agido sem receber ordens. China, a Mulher Cavaleiro? Mas, mestre, o senhor não deve ter chamado a mim, Miro de Escorpião, para enfrentar esses cinco míseros Cavaleiros de Bronze. Eu não acho que isso seja uma tarefa para um Cavaleiro de Ouro. Eu me nego a lutar contra eles. É uma ordem! Me desculpe, mestre, mas eu não posso obedecê-lo. É o mesmo que pedir para um leão que mate formigas. Eu sou um Cavaleiro de Ouro e eu tenho o meu orgulho. Basta! Se não nos livrarmos deles, já com certeza nos arrependeremos um dia. Não podemos esperar que eles se fortaleçam. Mas, mestre, por que nós temos que temer esses ínfimos Cavaleiros de Bronze? Não são nada diante de nós. Porque é possível que a armadura de ouro de Sagitário, que desapareceu há 13 anos, tenha caído nas mãos deles. O quê? A armadura de ouro de Sagitário está com eles? Ouviu falar nela, não ouviu? Há cerca de 13 anos, Ayoros foi expulso do santuário e morto por me desafiar. Não! Por desafiar a terra! A armadura de ouro de Ayoros foi entregue aos cuidados de um homem chamado Mitsumasa Kiddo, que vivia no Oriente. Eu consegui recuperá-la, menos a máscara. Mas ela foi bombada novamente. E isso não é tudo. Olhe para isto! Mas, o que é isso? Sete urnas de armaduras de ouro. Nove dos cavaleiros de ouro, Miro, com você incluído, juraram fidelidade à Atena. Contudo, existem dois cavaleiros de ouro que ajudaram Ayoros a trair Atena. E esses cavaleiros ainda estão livres! E quem são eles? Libra e Ares. Soube que o cavaleiro de Libra está em algum lugar na região dos Cinco Picos Antigos. Ele já está com algumas centenas de anos de idade, mas é o mais temido dos cavaleiros. O cavaleiro de Ares mora nas montanhas, num lugar entre a China e a Índia. Eu soube que ele conserta armaduras. Estou tentando há treze anos fazer esses dois virem aqui. Mas eles jamais responderam. Estão em clara desobediência à Atena. Os cavaleiros de Libra e de Ares? Se a armadura de ouro de Sagitário perdida cair nas mãos daqueles cavaleiros de bronze, e aqueles dois se unirem a eles, haverá três cavaleiros de ouro do lado deles. Se fôssemos lutar contra eles, teríamos que estar preparados para derramar muito sangue. Isso é verdade. Mesmo que vencêssemos, quando os cavaleiros de ouro lutassem entre si, com certeza haveria um derramamento inimaginável de sangue. Espere, Biron! A Iória de Leão? Mestre, por favor, deixe-me cuidar disso. A Iória! O que você faria se eu dissesse que prefiro Miro e não você para fazer isso? Eu o derrotaria aqui mesmo. O que foi que você disse? Muito bem. Eu ordeno que vá você, Iória. E vá imediatamente. Mas, mestre... Basta! Deixe com a Iória. Então estou indo. Mestre, por favor, me responda. Por que escolheu Iória? Ele é o irmão mais novo de Ioros de Sagitário. O senhor acaba de dizer que traiu o santuário há 13 anos. Ele pode ter jurado fidelidade à Atena e pode ser um dos mais fortes dentre os cavaleiros, mas ele é o traidor de Ioros. Por isso, eu gostaria que me respondesse. Quem pode garantir que ele também não vai nos trair? Esse é mais um motivo, Miro, para eu deixar que ele vá em seu lugar. O quê? A Iória tem sofrido muito nestes 13 anos como o irmão de um traidor. Agora, ele só pensa em limpar o nome de seu irmão Ioros. Se a armadura de ouro de Sagitário estiver nas mãos dos cavaleiros de bronze, eu tenho certeza de que ele vai fazer todo o possível para recuperá-la. Só que... O quê? Existe a possibilidade de você estar certo. Acho melhor segui-lo de perto. Clínica da Fundação Galar. O que é isso? O que você está fazendo aqui, Xina? Prepare-se. Por que eu estou amarrado, hein? Droga, deve ter sido obra da Mino. Eu não acredito em uma hora tão difícil como essa. Temos contas a acertar. Xina, você ainda estava aqui no Oriente? É claro que sim. Ainda mais agora que os cavaleiros de prata foram derrotados. Você acha que eu posso voltar para o santuário? Eu preciso apresentar algum resultado do meu esforço, mesmo que seja uma cabeça sua. Ah, olha o que você fez com as lindas rosas da Mino, Xina. Por que você vive atrás de mim, hein? Eu já estou cansado dessa situação. Eu estou cheio de você. Ceia! Ceia! Isso! Não pense que pode escapar. Ah, 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 ah! Ah, ah! Por que está fugindo? Por que não enfrenta a Ceia, ah? Eu lhe disse antes, não disse? Não importa se é forte ou não, mas eu não consigo levantar a mão contra uma mulher. Isso é contra meus princípios. Então não me veja como uma mulher. Isso não é possível, China. Desde os tempos míticos, proteger Atena tem sido o dever dos homens. Com a exceção de Atena, não é permitido a entrada de mulheres no mundo dos cavaleiros. Portanto, quando uma mulher entra no mundo dos cavaleiros, usa uma máscara para não romper com essa tradição milenar e ocultar sua feminilidade. Por isso, para uma mulher cavaleiro ser vista sem a máscara, é um insulto maior do que ser vista sem roupa. E o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso? Seia, uma vez você viu uma coisa que eu queria ocultar muito mais do que meu rosto. O quê? Talvez você não se lembre. Aconteceu há cinco anos. Há cinco anos? Mas nessa época, eu ainda estava treinando no santuário. Então, você deve ser aquela... Vem aqui. Ora, que surpresa. Eu pensei que todas as mulheres cavaleiros fossem parecidas com ogros. Quem é você? Será que não sabe que este campo de treinamento é proibido para todos os homens? Essa não. Eu estava tão concentrado em pegar o meu jantar que eu nem lembrei disso. Mas é cega. Qualquer homem que entre nesta área deve estar pronto para encarar a morte. O que aconteceu com o seu braço? Não se acorde. Calma aí, mochinha. Não mexa o braço. Você pode bancar a durona, mas eu tenho certeza de que você é uma pessoa boa e sensível. Olha só. Até o coelho já sabe disso, não é? Bom. Então, aquela era você, China? Eu não tive outra escolha além de viver minha vida como mulher cavaleiro. Foi preciso que eu me dedicasse àquele treinamento inteiramente para esquecer a sua ternura, a ceia. Mas não consegui. Por mais que eu me esforçasse, eu não consegui esquecê-lo. Por isso eu preciso matá-lo. Ou então eu... Ou então o quê? O que é, China? Esqueça. É impossível haver alguma coisa entre nós. O quê? Chega de conversa. Vamos lá. Eu não quero. Não vou fazer isso. Porra, ceia. Ceia. De onde é que está vindo esse cosmo terrível? Também estou sentindo. Cuidado. Nunca senti um cosmo tão horrível e poderoso. Será que... Precisamos forjar a ceia? Forja a ceia! China. Presta! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas você é... Eu sou a Iória, o cavaleiro de ouro de leão. Ceia. Não esperava revê-lo desta maneira. O que você disse? Eu pensei que só Sagitário tinha uma armadura de ouro. Isso mesmo. Mas é natural que vocês não saibam disso. Onde é que está a armadura de ouro de Sagitário? Eu é que devo perguntar. Procuramos por ela desesperadamente. Parece que não está mentindo. Embora isso não faça a menor diferença, seu futuro já está decidido. O quê? Iória, você está pensando em matar a ceia? Saia do caminho, China. Posso machucar você também. Espere! Deixe a ceia comigo! Confie em mim! Iória! Se você continuar protegendo a ceia, será uma traidora também. Você não se importa com isso? Entendi, Iória. Você também foi enviado pelo mestre para acabar com todos os cavaleiros de bronze. Eu não sei o que o mestre falou para convencer você, mas saiba que o atual santuário já não é mais o mesmo, Iória. Leis são leis. Ceia! Afaste-se! É inútil. Garras de trovão! Espere, China, não! Fez isso só com um dedo? Isso não pode ser verdade. Como foi que ele fez isso? A ponta do dedo dele piscou e ele conseguiu me derrubar. Ceia, você se voltou contra o santuário e por isso deve pagar com a morte. E o que foi que esse sagrado e tão importante santuário fez para você? A Marim me contou que o seu irmão Ayoros foi morto justamente por esse seu maldito santuário. Não é verdade isso? Infelizmente, você jamais entenderá como é a dor e o sofrimento de ter um irmão que se tornou um traidor. Eu respeitava meu irmão, não só porque era meu irmão, mas também porque era um cavaleiro forte e bom. Porém, você vai ter que dizer, Ayoria, onde está seu irmão? Não, eu não sei, mas o que foi que o meu irmão fez? Ele fugiu do santuário como um traidor e levou com ele a armadura de Sagitário. Você deve saber como é terrível trair o santuário. O meu irmão, ele fugiu? Então foi por isso que se tornou um leal subordinado de Ares. Sabe, se eu fosse você, eu acreditaria no meu irmão. Dissessem o que dissessem. Acreditaria em qualquer situação. No momento, eu acredito na Saori e nos meus companheiros. Se você insistir em matá-los, então eu vou ter que lutar. Seria covardia. Você não conseguiria me derrotar. Isso é o que nós veremos. Agora, prepare-se. Já que insiste, então verá. Você vai ver. Meteoros e Pegasus! Então, essa foi a técnica que aprendeu quando recebeu o treinamento de marim durante seis anos no santuário. E você não tem vergonha de chamar isso de Meteoros? O que você disse? Ora, esses seus golpes estão parecendo mais um filme em câmera lenta. São insignificantes para mim. Mesmo em Teoros não conseguem acertar. Os cavaleiros de bronze alcançam no máximo a velocidade de Mach 2 a 3. Já os pratos de vocês alcançam a velocidade de Mach 2 a 3. Todos os cavaleiros de ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz. Agora eu vou aplicar em você, Ceia, um dos meus golpes para que não morra sentindo os olhos. Mata do leão! O que foi? Não, China. Por quê? Por que fez isso? Por que fez isso por mim, China? Quando uma mulher cavaleiro é vista sem a máscara, ela precisa matar esse homem. Ou precisa amá-lo. Por favor, não se preocupe com isso. É porque eu sei muito bem que eu não mereço este amor, Ceia. Ceia, me perdoe. Me perdoe por ter Te amado sem merecer. Me perdoe. Tiro, como você está? Já está enxergando Não Não fique tão desanimado, Kiki Eu agradeço ao Seiya do fundo do coração Por tanta bondade E embora eu não enxergue Eu sinto a beleza desses cinco picos antigos Você tem grandes amigos, Shiryu Mestre Também ouvi falar da água da vida Não é uma superstição inútil Não importa a qualidade da poção Não é o remédio que remove a doença É o seu corpo que se cura por si só Eu tenho certeza de que um milagre irá acontecer Quando o seu cosmo interior E o misterioso poder da água da vida Combinar em suas forças E eu acredito que esse dia ainda virá, Shiryu Agora devo lhe dizer uma coisa muito importante É sobre o santuário Oh, Shiryu Você pode estar pensando que só existe uma armadura de ouro Mas na verdade existem doze Incluindo a de Sagitário Doze armaduras? E Ares resolveu enviar seus cavaleiros de ouro para matar Atena E os cavaleiros de bruse que a protegem Ele está usando de todo o seu poder para eliminá-los Eu não posso acreditar O quê? Que cosmo fantástico Mas é uma energia muito agressiva Mestre Que bom vê-lo de novo, Mestre Ancião Ráscara da Morte Ares está tão desesperado A ponto de mandar um assassino para livrar-se de mim Isso mesmo Tenho ordens para matá-lo O quê? Eu sou o Máscara da Morte O Cavaleiro de Câncer Não vou permitir Você vai lutar contra mim Quem é você, garoto? Eu sou o Shiryu de Dragão E não vou deixar que encoste um dedo no meu mestre Não me importo que seja um cavaleiro de ouro Vai ter que me vencer Então você é o Cavaleiro de Bronze de Dragão? Vocês, Cavaleiros de Bronze Não são páreo para nós, Cavaleiros de Ouro Se está planejando me atrapalhar Eu vou acabar com você também Seiya Vou poupar sua vida hoje pelo sacrifício de Xena Por que você não deteve seu golpe? Como pode usar seu golpe contra uma mulher? Aiória Eu não vou poder perdoar você Mesmo que eu morra aqui Eu vou acabar com você Sente-se melhor agora, Seiya O que disse? Não vi a Xena A culpa foi toda minha Mas não posso voltar atrás Me perdoe, Seiya Acho que ela vai sobreviver desta vez Ela poderá se recuperar dos ferimentos Vou levá-la comigo Espere, Aiória Você é muito mole, Aiória China deve ser punida Por que você não acabou com Seiya E com a China Antes de sair daqui, Aiória? Por acaso isso não foi contra as ordens E a vontade do mestre? O que quer dizer? É simples Se para você é tão difícil Nós faremos este sacrifício Eu vou cortar a cabeça dele com prazer Prepare-se para morrer Poder Supremo de Hércules Seiya, desapareceu? O que? O que é isso? A armadura de ouro A armadura de ouro de Sagitário O que? A armadura se separou Fujam agora Não vencerão o cavaleiro com a armadura de ouro Seiya acabará com vocês num segundo Não acredito Seiya foi protegido pela armadura de ouro de Sagitário Um cavaleiro de bronze desafiando um cavaleiro de ouro para a luta? Parece que você não sabe quem eu sou Agora já chega Vai conhecer o poder do dragão Não estou com vontade de perder meu precioso tempo assim Agora eu vou acabar com você e rápido Agora Agora Shiryu Tome o chute do dragão Não Não acredito Tio Ele caiu E na verdade Eu estou aqui para matar o senhor mestre ancião O cavaleiro de libra Um dos doze cavaleiros de ouro Parece que o senhor está pronto para morrer Mestre ancião O senhor traiu o santuário e vai pagar por isso Eu traí Oh Ares Quem mandou você vir aqui se livrar de mim É quem pretende matar a Atena e dominar o santuário O traidor é ele E daí mestre ancião E daí Pensei que os cavaleiros que juraram lealdade ao mestre não soubessem da sua trama maligna Mas você sabe muito bem que Ares é uma pessoa cruel e contudo continua fiel a ele Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo, isso é uma coisa que a história já provou O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico As vencendo, ele será o justo Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo O que disse? A injustiça nunca se torna justiça O mal nunca deixará de ser o que é Eu venho uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida Mas não há mais tempo para conversa fiada, morra! Cólera do Dragão! Isso é muito potente, que cosmo energia poderosa Então esse é o Cólera do Dragão O golpe de Shiryu conseguiu fazer com que o Máscara da Morte voasse para longe Eu não sabia que Shiryu tinha desenvolvido um golpe tão poderoso Cido, muito bem, Dragão Eu vou te mostrar meu verdadeiro poder de Cavaleiro de Câncer E eu vou acabar com você Espere, Máscara da Morte Que? Não é nada digno para um cavaleiro de ouro como você Usar sua força contra um cavaleiro de bronze, contenha-se Shiryu é meu amigo Não vou deixar que faça mal a ele Você é o cavaleiro de ouro de Jamiel, Mu de Ares Então Mu também é um cavaleiro de ouro Não consigo entender como a armadura de ouro pode proteger alguém como você Mas agora que vi com meus próprios olhos, eu não posso ir embora como planejei Enfrente-me, Seiya Vou mostrar a você do que é feito um cavaleiro de ouro Cápsula do poder Céu Talvez agora eu possa enfrentá-lo Meteoro de Pegasus Ah! 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 Quer dizer... Que você acredita que ficou mais forte usando a armadura de ouro de um cavaleiro? Ah! Ah! Prepare-se! Cápsula do poder! O que aconteceu com você, Senha? Olha só, Yoga. A armadura supostamente perdida está com o Senha. Yoga, Shun, fujam. Vão embora daqui. O quê? Cuidado. Ele é um cavaleiro de ouro. É Aioria. Veja só a armadura que ele está usando. Senha, você será o primeiro. São corajosos. Eu admiro a amizade de vocês, mas devo lutar pela justiça. Chama de justiça lutar contra nós? Sim, é a justiça em nome de Atena. Aioria, eu acho que você está cometendo um erro terrível. O que está dizendo, Senha? Reconheça a verdade, agora que está prestes a morrer. A verdade é evidente para mim. Mesmo que você me mate... O quê? Aioria, não me diga que você acredita realmente que Atena esteja no santuário neste momento. Me responda! Mas que pergunta mais tola é essa? O santuário é o centro da ordem desta existência. E se ela não está no santuário, onde mais estaria Atena? Será que vocês não entendem isso? Você está enganado. O santuário está totalmente envolvido pelo mal. Até nunca mais! O que é isso? Que poderosa cosmo e energia é essa? Mas, mas quem é essa garota? Aioria, saiba que o mestre Ares não está do lado da deusa Atena. O quê? O que está fazendo aqui, Saori? Não deveria estar aqui, é perigoso. Então, essa garota é Saori Kido? Aioria, você tem que prestar muita atenção. E então saberá que o Ares não está do lado da justiça. E sim, ao lado das forças do mal. Na verdade, me contaram que eu fui salva no santuário 13 anos atrás pelo seu irmão Aioros, que arriscou a sua vida só para me salvar. O quê? Aioros? Senhor Ares, o que está fazendo? O senhor está louco? Aioros! Saia do caminho! Aioros, eu já disse para não me entender! O que é isso? Então, Ares, você é o... Então, você me reconheceu? Não vai viver! Não pode viver! Traidor, Aioros tentou matar Atena! Traidor! E a armadura de ouro de Sagitário e eu fomos entregues por Aioros nas mãos do falecido Mitsumasa Kido. Meu Deus, está me dizendo que há 13 anos eu venho sendo enganado e que tudo era mentira? Com certeza você vai reconhecer o que é certo e tudo o que é errado. Que cosmo-energia extrema é essa que sinto nessa garota? É muito poderosa! Acho que nem os cavaleiros de ouro têm uma cosmo-energia tão forte. A única capaz de ter tamanha cosmo-energia é... O que é isso? Irmão... O que aconteceu? Atena, por favor, perdoe-me por usar meus punhos e minha energia contra você. Aioria, a partir de agora, você vai lutar pela justiça, não é mesmo, cavaleiro? Sim. Vou dedicar minha vida inteira em penitência. Seia, eu não sei que perigos aguardam você, querido amigo, mas, por favor, eu te peço, proteja a Atena junto com a armadura de ouro. Mô, o que traz você aos cinco picos antigos? Escute, Máscara da Morte, e preste bem atenção. Chegou a hora de Atena ter uma luta decisiva com o Mestre do Santuário. Luta decisiva? Sim. E o que vai fazer agora, Máscara? Por acaso, quer iniciar esta grande batalha enfrentando a mim? Você deve estar brincando. Eu sei muito bem que não devo lutar com outros cavaleiros de ouro. Eu vou me retirar por hoje. Pare, Máscara da Morte. Nossa luta ainda não terminou. Nossa luta? Você tem que agradecer ao Mu por ter salvado a sua vida, garoto. O que disse? Se quiser me desafiar novamente, vá ao Santuário. Neste dia, aceitarei o seu desafio. Obrigado por ter salvado o Shiryu. Não precisa agradecer. Sei que o senhor tinha o controle da situação, mas não pude me conter. Queira me desculpar, Mestre Ancião. Não sabia que o senhor era o cavaleiro de Libra, Mestre. Sei que devia ter lhe contado, Shiryu. Mas espero que isto tenha ajudado você a saber que terá de enfrentar cavaleiros muito mais poderosos e que não será nada fácil para vocês. Sim, senhor. Sei que a diferença de nossas forças supera a minha expectativa, mas não desistirei. Mesmo assim, Shiryu, você foi capaz de se elevar sozinho do fundo da cachoeira como um dragão. Entendi. Então o senhor estava testando Shiryu, Mestre, e ele passou na prova. Passou com êxito em todos os testes que eu apliquei em você. E se tornou um grande cavaleiro. Não somos mais professor e aluno. Somos dois cavaleiros prontos para proteger Atena e para nos livrarmos do mal que corrompeu o Santuário. Shiryu, de hoje em diante, somos companheiros de luta. Mestre. Que noite bonita, não é, Mino? Faz tanto tempo que eu não vejo estrelas assim tão lindas. O que aconteceu, Mino? Você está tão calada. Será que eu disse alguma besteira? Eu estava só pensando... Você se lembra quando ficou decidido que você iria para a Grécia? Sim, claro que eu me lembro. Éramos pequenos. E você não se despediu de mim. Achei que nem tivesse ido lá. E é claro que eu fui. E eu fiquei muito feliz ao ver você novamente cinco anos depois. Você não imagina a minha alegria. Eu também, Mino. Fiquei muito feliz em vê-la de novo. Mas eu sinto que você vai partir para sempre. Meu coração me diz. Mas desta vez, quem foi que te disse que nós vamos para a Grécia? Ninguém precisou me dizer. Eu sei. Fomos criados juntos. Dá para ver que você está disposto até a... A morrer. Eu sei, Ceia. Você é muito teimoso e não vai aceitar conselhos. Mas, Mino... Mas, puxa vida, Ceia. Será possível que só vocês tenham que lutar até alguém acabar morrendo? Rapazes da sua idade estão sempre levando tudo na brincadeira. Você não vai me dizer que as garotas não entendem de nada como sempre diz. Não é, Ceia. Agora que somos adultos, eu entendo melhor as coisas. Por favor, acalme-se, Mino. Para ser sincero, eu gostaria de levar tudo na brincadeira, como os outros fazem. Só que eu tenho coisas mais importantes para fazer antes de levar uma vida assim. É uma coisa da qual eu não posso fugir. É o meu destino e eu devo segui-lo. Eu não posso mudar isso. Uma vez, a Saori disse que todo ser humano deve viver de acordo com as estrelas sob as quais nasceu. Alguns nascem sob estrelas de sorte. Outros sob estrelas de azar. Mas eu só posso dizer que eu farei o possível, sejam quais forem as minhas estrelas. Eu sinto muito que você não concorde, Mino. Eu tenho outra missão importante, Mino. Eu preciso encontrar minha irmã. E tenho que fazer isso antes de qualquer outra coisa. Além disso, você pode ter certeza de que eu voltarei vivo. Então, prometa, por favor. Eu fico preocupada. Tenha cuidado, Ceia. Não chore. Mino, eu te prometo que nos reencontraremos novamente. Eu juro. Ei, para de fugir. Entra aí no corpo, estou caindo nós. Ah, não. O que é que vocês estavam fazendo? Meninos. Faltava pouco para a melhor parte. Eu estou sentindo alguma coisa, como se alguém estivesse me chamando. Eu estava esperando por você, Shun. Quem está aí? Shun, quando você veio da ilha de Andrômeda? Não importa, Shun. Não está mesmo pensando em ir para o santuário para lutar contra os cavaleiros de ouro, está? Mas é claro que eu estou pensando. Era o que eu temia. Então, eu tenho que te contar uma coisa. A ilha de Andrômeda, que é como um segundo lar para nós dois, foi destruída pelos cavaleiros de ouro. O quê? Sabe, Shun, depois que você veio para o oriente e começou a se preparar para uma batalha contra o santuário, a ilha inteira ficou em alerta. O fato de um traidor do santuário ser daquela ilha fez com que todos parecêssemos traidores. No entanto, nosso mestre Albion acreditava em você e assumiu uma atitude neutra, baseada em sua antiga suspeita contra o santuário. Mas o santuário não permitiu isso. E, para nos punir, enviou aquele terrível assassino, que acabou com todos, sem piedade. Miro de escorpião? Ele mesmo. Ele chegou sozinho e o que vimos foi o poder esmagador do cavaleiro de ouro. E tudo isso aconteceu por minha causa. Pouquíssimas pessoas conseguiram fugir da ilha, e eu sou uma delas. Mas o que passou, passou. Me diga, Shun, ainda pretende lutar contra os cavaleiros de ouro depois de saber de tudo isso? Você não tem a menor chance. Juni, me perdoe. Eu tenho que ir mesmo que a minha chance de vitória seja pequena. Além disso, eu tenho muitos amigos que confiam em mim. Todos vão morrer. Nenhum de vocês vai voltar vivo. Pense melhor, Shun. Eu conheço o risco. Será que dá pra você me ouvir? Eu não quero que você morra. Juni. Juni, eu não vou permitir que você vá. Mesmo que pra isso tenha que te machucar. Eu, Juni de camaleão, não vou permitir isso. Juni. Ah, vovô. Chegou a hora da partida. Estamos a caminho do santuário. Senhorita, já estamos prontos pra decolar. Esperem. Mas o que é isso? Que roupa é essa? Não posso deixá-la ir sozinha. Eu, Tatsumi, sou bom de espada e vou ajudá-la. Com a minha ajuda, você não correrá nenhum perigo. Já chega. Nenhum cavaleiro vai sucumbir à sua espada de bambu, Tatsumi. Você acha mesmo? Eu acho que já tá na hora da gente ir embora, amigos. E o que aconteceu com o Shun? Será que ele ficou dormindo? Ora, ele não é igual a você. Sempre foi pontual. Com certeza, daqui a pouco ele estará aqui. Você verá, Seiya. Juni, eu fico feliz por se preocupar comigo. Mas, por favor, compreenda. Há momentos que é preciso lutar contra a sorte. Entenda. Não espere que eu entenda isso. Não pode evitar. Juni, por favor, desculpe a minha teimosia. Mas é que eu não quero que você morra. Juni. Mas que vida boa, Shun. Heda, explica. Que bom. Vocês conseguiram sair da ilha de Andrômeda. Mas o que vocês dois vieram fazer aqui? Se ao menos Albion tivesse dado ouvidos ao santuário, a ilha Andrômeda não teria sido completamente destruída. Saiba que nem tudo está perdido, Shun. Vamos arrancar sua cabeça e oferecê-la para o santuário. É por isso que estamos aqui. Esperem. Me escutem primeiro, por favor. Não precisa se explicar. Porra! Me escutem, por favor. Shun, a armadura. Você também quer morrer? Parem. Deixem a Juni em paz. É a mim que vocês querem, não é verdade? Então venham. Corrente nebulosa dupla. Preparem-se. Agora! Shun! Essa corrente... só vai se soltar quando você morrer. Mas que ironia, Shun. Segundo a mitologia grega, a princesa Andrômeda também foi acorrentada e sacrificada para acalmar a ira de Poseidon, o deus do mar. Eu vou mostrar para você. Maldição! Acham que eu serei sacrificado em nome do santuário? Eu estou indo para lá para derrotar o santuário. Juni, como é que você está? Shun? Ah, Juni, você está bem? Juni, você está bem? Responda! Eu sabia que Shun viria. Shun, o que aconteceu? Estávamos preocupados com você, Shun. O que aconteceu? Eu sinto muito por chegar atrasado. Depois eu te conto. Quem é essa garota Shun? Ela parece estar gravemente ferida. Não, ela não está gravemente ferida. Apenas inconsciente. Só que ela não tem para onde ir agora. Não se preocupe comigo, Juni. Eu voltarei. Bom, então, neste caso, eu proponho que a gente saia imediatamente para o santuário. Mas isso é incrível. Quer dizer que o segundo lar de Shun, a ilha de Andrômeda, foi destruída por apenas um cavaleiro de ouro? Mas eu vou reconstruir uma ilha de Andrômeda, bonita e pacífica, onde Juni possa voltar sem se preocupar. É, isso seria muito bom. A ideia é essa. Não é isso, Saori? O que você tem, Saori? Ah, não é nada. Eu estava pensando no mestre do santuário. No Ares? Soubemos que o antigo mestre morreu subitamente. E depois o irmão mais novo tornou-se o novo mestre. Mas tenho dúvidas se essa história é verdadeira. Você acha que o mestre anterior não morreu? Que ele pode estar vivo? Está querendo dizer que existem dois mestres no santuário, Saori? Não, desde tempos remotos só pode existir um mestre. Quer dizer então que Ares e o antigo mestre são a mesma pessoa? Não, isso não é possível, Yoga. O mestre que eu conheci é completamente diferente de Ares. Mas se o que você está dizendo for verdade, o mestre pode ter duas caras. A do bem e a do mal. Eu também tenho outra dúvida. Os três cavaleiros de ouro que nós conhecemos são Ayora de Leão, o seu irmão Ayoros de Sagitário e Miro de Escorpião, que atacou a ilha de Andrômeda. Todos são constelações que fazem parte dos doze signos do Zodíaco. Isso só pode significar que são doze os cavaleiros de ouro. E o pior é que eu desconfio que o mestre possa ser um dos doze cavaleiros de ouro. O que está vendo, Ayora? Por que você voltou? Você ainda não cumpriu as minhas ordens. Eu exijo ter uma audiência com Atena. Você não pode. Atena não vê ninguém. Se tem alguma coisa a dizer, eu o farei. Está certo? Se tentar me impedir, eu a verei nem que tenha que derrotá-lo. Ficou louco, Ayora? Você não matou o inimigo. E nem conseguiu a armadura de ouro de Sagitário. E agora me ameaça insistindo em ver Atena? Você é mesmo o irmão do traidor Ayoros. Não pode quebrar o laço de sangue com o seu irmão, não é? Os dois traíram Atena. Silêncio, o traidor é você. Atena não está na sala atrás de você. Tem agido como se ela realmente estivesse aí. Mas durante treze anos ela não esteve aqui no santuário. Estou entendendo. Você descobriu a verdade. Agora, não me resta mais nada a não ser matá-lo como matei Ayoros. Mas o que... Morra, Ayora! Eu quase não pude ver o ataque de Ares. Ele veio na velocidade da luz. Este é o seu fim, Ayora! Para com isto, Ayora! Atacar o mestre é a mesma coisa que trair Atena. É chacade virgem. Ayora, desista e trate de se retirar daqui. Do contrário, terei que derrotar você. Eu não posso enquanto não vir Atena, Chaca. É que eu não tenho tempo para entrar em detalhes agora, mas creio que é você quem deve se retirar. Se nós dois, que somos cavaleiros de ouro, resolvermos lutar um contra o outro, ambos podemos desaparecer. Ou iniciaremos uma guerra de mil dias. Não hesite, Chaca! Ataque-o! Não temos outra alternativa a não ser usar os nossos golpes secretos. Você deseja a destruição? Prefere obedecer Ares mesmo que isso implique em uma grande tragédia? Não pode ser tão cego. Os guardiões mais poderosos de Atena, os cavaleiros de ouro, não deviam lutar entre si. Eu não quero lutar contra você, mas também não posso evitar. Iória. Temakonfuku, rendição divina! Morra, Iória! Morra! Capção do poder! Destruíram um ao outro! Que lugar é este? É o Coliseu. Eu lutei aqui contra um homem chamado Cassius, e assim conquistei a minha armadura de Pegasus. Seiya, um homem está vindo até nós. E quem será ele? Você é Saori Kido, não? Bem-vindo ao santuário. O mestre está à sua espera. Eu enviei uma carta para o mestre Ares, avisando que nós viríamos visitá-lo. O quê? Então pode nos levar até o seu mestre. Sigam-me, por favor. Até que enfim chegaram. Estive esperando por vocês, Seiya. Essa voz é o... Shiryu, é você. O quê? Shiryu! Quando chegou aqui? Shiryu de dragão? Muito obrigado, Seiya. O Kiki me entregou a água da vida, e eu agradeço por isso. Mas, Shiryu, ela não conseguiu curar os seus olhos, então não tem por que me agradecer. Ah, não se preocupe com isso. Eu não mudei nada daquilo que eu costumava ser. Eu vou te mostrar que até amadureci, já que eu não posso enxergar, eu mudei minha maneira de pensar. Estou ansiosa para ver sua mudança. E vai ver, Saori. Shiryu, fiquei mais aliviado quando vi o seu rosto. Que bom que está bem. Esta é a primeira casa. A casa de Ares. Ares? O que significa a primeira casa? Não podem chegar até a sala onde está o mestre, sem antes passar pelas doze casas, começando por Ares. São doze casas ao todo. É claro que cada casa tem o seu guardião, um cavaleiro de ouro. Terão que passar pelas casas de touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário, e peixes. Mas é bom que todos saibam. Deixo avisado que ninguém conseguiu ultrapassar essas doze casas à força desde os tempos mitológicos. não permitirei que ninguém chegue na primeira casa. O quê? Eu, Trimli Sagitta, não permitirei. Flechas fantasmas! Isso é uma miragem. O quê? O seu truque, já não funciona mais. Meteoro de Pegasus! Pelo que eu estou vendo, esse cara não é grande coisa. Eu nunca pensei que um homem assim fosse o guardião da casa de Ares. O mestre me pediu que matasse Saori Kito e falta pouco para conseguir cumprir a ordem que ele me deu. O que foi que você disse? Saori, o que aconteceu? Saori está ferida. Resista, Saori. Só o mestre pode tirá-la. Qualquer outra tentativa será em vão. O que disse? Não dá mais tempo, Seiya. Doze horas. O tempo que o ponteiro do relógio demora para passar de Ares para Peixes. Se não conseguirem passar através das doze casas e trazerem o mestre aqui em doze horas, Saori morrerá e a flecha dourada entrará completamente em seu coração. Esse é o seu destino. Ninguém mais poderá salvá-la. Temos que derrotar os cavaleiros de ouro e trazer o mestre aqui em doze horas. Não se preocupem comigo. Podem ir embora. Este também é o meu destino. Chegou a minha hora de sofrer. As provações que eu fiz vocês passarem em meu lugar, vocês já sofreram muito quando crianças... Saori. Resista. Eu prometo que nós voltaremos daqui a doze horas. Por favor, espere por nós, Saori. Confio em você, Seiya. Estão prontos? Vamos partir. Cavaleiros, esta é a primeira casa. A casa de Ares. Vamos indo. Estava esperando por vocês. É Muti, Jamiel. O que é que você está fazendo, Akimo? Eu já entendi. As casas são protegidas pelos cavaleiros dos respectivos signos. E você, Mu, é o cavaleiro de Ares. Estou certo? Mas o que há com você? Por que está fazendo isso? Será que está tentando interferir na nossa missão de salvar Saori? É isso? E se for por isso, o que poderiam fazer? Hã? Está falando sério? Você prometeu derrotar Ares nos cinco picos antigos. Por acaso, você se esqueceu disso? Não temos muito tempo. Só contamos com doze horas para salvar a Saori da morte. E você não vai nos impedir. Seiya, deixa ele comigo. Eu estou decepcionado com você, Mu. Eu serei o seu oponente. Não se preocupe. Mu não bateu tão forte nele quanto você pensa. Kiki? Seiya, o escudo de dragão quebrou. Nas suas armaduras, há inúmeras rachaduras por causa das duras batalhas. O escudo mais resistente quebrou, embora eu mal tenha batido nele. Vamos, Kiki. Mostre as rachaduras a eles. Kiki. Como eu imaginava, a maioria das armaduras estão danificadas, mesmo quando parecem ter sido restauradas de maneira natural. As armaduras danificadas se consertam por si mesmas se o dano não for muito sério. É como o ferimento no corpo de um homem. Ele pode segurar naturalmente se não for muito grave. Mas caso contrário, não é porque está tentando nos deter, Mu. Nós não temos tempo para suas explicações sobre as armaduras. Daqui a 12 horas, nós teremos que... As suas armaduras ficarão em pedaços, mesmo que o inimigo mal encoste nelas. Esqueceram que os seus inimigos são os cavaleiros de ouro? Eles são muito mais poderosos do que vocês pensam. Só a coragem de vocês não será suficiente para derrotá-los. Mas se estão pensando em lutar contra os cavaleiros de ouro nessas condições, não vou mais detê-los. Podem lutar. É a vida de vocês contra a deles. Mas vocês só têm a perder. Mu. Eu acho que deveria pedir ao Mu que conserte as armaduras para torná-las mais fortes, Seiya. Precisarei de apenas uma hora para consertá-las. O que me diz, Seiya? Vocês aceitam? Eu entendi, Mu. Acho que você tem razão. Nós tínhamos tanta pressa em lutar que não conseguíamos aceitar isso. Por favor, pode consertá-las? Olhem! Aquilo... é um enorme relógio de fogo. Deve ser o relógio que treme e falou. Que provocação. Ele deve ser visível de todas as casas. Cada chama demora uma hora para se apagar. Se não sairmos antes disso, não voltaremos a tempo. O quê? Eu já terminei. Hã? Isso é maravilhoso. É como se as quatro armaduras tivessem recobrado a vida. Fantástico! A armadura está cheia de vida própria. É inacreditável. Até parece que eu posso ouvir a respiração da armadura. Agora as nossas defesas estão perfeitas. Obrigado, Mu. Vocês não têm muito tempo. Vão! Lembrem-se de que vocês não devem julgar o poder de luta dos cavaleiros de ouro com o espírito de uma luta comum. Mas também não precisam ter receio deles, além do necessário. O mérito dos cavaleiros não está nas suas armaduras, e sim em sua cosmo-energia. Lembrem-se sempre disso. E tomem cuidado. Sei que vocês sabem. Aquele que fizer queimar e explodir a sua cosmo-energia mais do que os outros será o vencedor. Os cavaleiros de ouro são fortes porque conhecem a essência do seu cosmo. A essência do seu cosmo? Vocês devem acreditar que o cosmo de um ser humano provém da sua mente ou de uma habilidade mental ou então de um talento nato. E isso é bem verdade. Mas não é só isso. O verdadeiro cosmo encontra-se no sétimo sentido. Então, o que está querendo dizer é que se não obtivermos logo isso, não poderemos lutar contra os cavaleiros de ouro em igualdade. Isso mesmo. Não se pode obter o sétimo sentido com a ajuda de alguém. terão que descobri-lo por si mesmos. Eu entendi. Mesmo que tenhamos espírito de luta, não venceremos se não tivermos o sétimo sentido no nosso cosmo. Muito bem. Não há mais tempo. Apressem-se. Lu e eu cuidaremos de Saori. Não se preocupem. Está bem, Kiki. Muito obrigado. Vamos! Essa é a segunda casa. A casa de touro. É estranho. Não estou sentindo nenhuma cosmo-energia vindo de lá. É verdade. A minha corrente também não apresenta nenhuma reação. Será que isso significa que não tem ninguém? De uma forma ou de outra, nós teremos que entrar nesse lugar, cavaleiros. Então, vamos indo. Atena, eles voltarão para salvá-la. Enquanto isso, eu permanecerei ao seu lado para protegê-la. Essa não. Parece que tem uma parede no caminho. O que é isso? Eu, o grande cavaleiro de ouro, Aldevaran de touro, não permitirei que passem livremente por esta casa. Eu não entendo. Por que não capitei seu espírito de luta? Ele deve estar tão confiante que vai nos vencer que nem sequer mostra o seu espírito de luta. Maldição. Nem se lutarmos os quatro juntos e ao mesmo tempo poderemos vencer esse cavaleiro de ouro como Mu havia nos dito. É errado. Vamos vencê-lo. Mesmo que exista uma diferença entre a sua armadura de ouro e a de bronze, todos somos cavaleiros. O mais importante é saber como fazer queimar e explodir o cosmo do corpo. o que é isso? Seiya, aconteça o que acontecer, eu acredito em vocês. Não me deixarem vencer pela dor dessa flecha dourada enquanto não voltarem a salvos. Saúria, por favor. Espere por nós. Eu não irei decepcioná-la. Prometo que a salvarei.